Coração Com as lembranças de nós Dois Quando eu olho no espelho Não me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Da falta que você me faz Onde você está agora? Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Solidão faz doer Só mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais Você tem que aprender Se me der o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Calipção Calipção Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Muito além da razão Eu iria te buscar Se me der o prazer Se me der o prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Que ainda sei te amar Eu iria te amar Eu iria te amar